Música Gabela, você viu a mamãe? Não vi não, Jocie, por quê? É porque eu queria que ela arrumasse o nosso quarto Ué, por que você não arruma? Ah, ela arruma o de vocês tão bonito Olha, trocou o quarto de vocês todinho, tá todo lindo Olha só quanta coisa ela colocou aqui O meu e do Felipinho tá todo bagunçado, todo feio Só tem coisa velha lá É porque vocês são muito bagunceiros Por isso que a mamãe não arruma muito seu quarto Mas a gente não faz bagunça não É que as coisas já estão velhas Eu queria um quarto novo igual o de vocês Ah, então é melhor você ver com a mamãe É, eu também acho Vou chamar ela Ô mamãe Mamãe Oi, Jocie, o que foi, filho? Mamãe, eu também quero um quarto novo Quarto novo, filho? Como assim? Por quê? Você tá sempre trocando as coisas aqui no quarto das meninas Você comprou criado-mudo novo Comprou escrivaninha, comprou penteadeira Pra gente você não compra nada Filho, a escrivaninha vocês podem usar também O computador também Ah, mas eu queria um quarto bonito igual o delas Nossa, você já tá com ciúme, né, Jocie? Não é, mamãe É que o meu quarto tá muito feio Ai, tá bom Vamos lá olhar o que que tá acontecendo no seu quarto Vamos lá pra você ver só uma coisa Você vai ver que tá precisando de uma repaginada Vamos lá Se tiver precisando mesmo, eu faço Ah, então vamos lá que eu vou te mostrar Olha só, mamãe, como que tá o nosso quarto Tem uma cadeira ali, um gaveteiro, uma cama e um baú de brinquedos lá no cantinho Não tem mais nada Só tem isso no nosso quarto O quarto das meninas tá tão bem mais arrumado que o nosso É, filho, pensando assim até que tá mesmo Mas a mamãe comprou essa colcha nova pra vocês Ah, eu sei, eu adoro Harry Potter Mas também só tem isso Ai, 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 tá bom Você me convenceu Eu vou reformar esse quarto pra vocês Ai, mamãe, até que enfim Eu quero ver um quarto bem bonito, hein Tá, pode deixar E você quer cama que cor? Ah, eu quero uma cama branca Então tá bom A mamãe vai ver o que pode fazer Não posso fazer muita coisa porque a grana tá curta Mas a mamãe vai tentar dar uma repaginada nesse quarto Qualquer coisa que você fizer aqui vai ficar melhor Então tá bom, filho A mamãe vai reformar o quarto todinho pra vocês Então você não pode ver, vai ser a surpresa Ai, mamãe, deixa eu te ajudar? Não, não Vai ser uma surpresa Quando tiver pronto eu te chamo Tá bom, mamãe Eu vou esperar então Capricha, hein Quero um quarto bem bonito Pode deixar, filho Oi, amiguinhos Tudo bom? Aqui é a mamãe do Justin Como vocês ouviram Ele não quer mais saber desse quarto Ele quer um quarto todo novo repaginado Então vamos começar tirando tudo isso daqui E mudando esse quartinho dele Vamos tirar tudo que tem aqui Já desocupei todo o quarto Agora vou tirar o tapete pra limpar Vamos começar com uma cama nova Eu disse que queria uma cama branca Então eu comprei essa cama aqui Vamos colocar uma roupa de cama novinha Comprei também esse criado mudo branquinho Pra ficar do lado da cama Agora é só decorar Vamos colocar uma plantinha Também um abajur Ele acende de verdade Ó E vou colocar um aquário com peixinho Aqui nesse canto eu vou colocar a cadeira Que já tinha no quarto deles mesmo Ela é bem fofinha e eles adoram Comprei também essa cômoda Que vem com duas gavetas Então pode ficar uma gaveta pra cada um Uma pra ele e outra pro Felipinho Vou por bem aqui do lado Dá pra ir organizar todas as coisinhas dele Vou usar alguns brinquedinhos Pra decorar aqui a cômoda Vou colocar aqui uns carrinhos Aqui tem um trenzinho Aqui tem um carimbo O PJ Masks Vou deixar também um tablet deles bem aqui em cima Perto da cadeira Que eles podem sentar e pegar o tablet aqui E vou colocar também esse globo terrestre Vou colocar um cesto pra eles colocarem a roupa suja Porque eles tem mania de deixar tudo jogado Então vou colocar ali naquele cantinho E aqui do lado eu vou colocar o baú com os brinquedos Vou deixar bem aqui Vou colocar a almofadinha E também o cachorrinho deles Já achei um sapatinho perdido Vou colocar bem aqui E achei mais um Vou colocar aqui na frente Prontinho, amiguinhos Olha como o quartinho ficou lindo Eu achei que ficou uma graça E vai ficar ideal pros dois Eu acho que eles vão gostar E vocês? O que vocês acharam? Vocês gostaram? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês Agora vamos chamar o Justin pra ver o que ele acha Justin, mamãe já terminou de organizar o quarto Vem ver o que você achou Mamãe, como o quarto ficou lindo Nossa, parece que ficou até maior Quanta coisa Gente, amiguinhos, vocês estão vendo isso? Olha como esse quarto ficou diferente Agora sim a gente tem um quarto igual o das nossas irmãs Bem decorado Todo lindo Eu amei, mamãe, esse quarto Eu adorei aquela cama Ela é tão grande e tão bonita E aí, mamãe Foi caro essa cama? Foi não, filho Deu pra comprar tudo direitinho Do jeito que você queria Ai, muito obrigada Eu amei tudo Olha lá aquele criado mudo Que legal E olha só Uma cômoda nova Com duas gavetas Uma pra mim E uma pro Felipinho Que legal Ai, eu estou adorando Tudo aqui nesse quarto, mamãe Não tem nada que eu não goste aqui Que legal Eu adorei E amei os brinquedos em cima da cômoda Ai, que bom que você gostou, filho A mamãe ficou muito feliz Espero que o Felipinho goste também Com certeza ele vai gostar É que ele não está em casa agora Senão eu ia chamar ele pra vir aqui ver Quando ele chegar E ver isso tudo Ele vai pirar Ele não vai acreditar Que a gente ganhou um quarto novo Ai, que bom que você gostou, filho Então vai aproveitar o quarto Que a mamãe vai terminar o serviço lá na cozinha Tá bom, mamãe Muito obrigada De nada E vocês, amiguinhos O que vocês acharam No meu quarto novo Vocês gostaram? Se vocês gostaram Deixa bastante like aqui embaixo Se inscrevam aqui no canal Se você ainda não é inscrito E compartilha esse vídeo Com seus amiguinhos Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Ai, agora eu vou querer explorar Cada cantinho do meu quarto Olha só que linda essa cama Que coisa mais linda Eu adorei essa colcha Olha só A gente tem um peixe Ai, meu Deus Eu adoro peixe Que legal Olha só Ai, eu amei Ai, eu amei Eu amei Eita Eu amei Eu amei Eu amei Eu amei